Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui teremos uma notícia bastante polêmica sobre a fazenda mas antes de começar o vídeo eu peço humildemente que deixe seu like se inscreva no canal e vamos para a notícia assista o vídeo até o finalzinho porque tem uma parte de um vídeo em que ele o MC Guiney comete esse negócio que pode ser chamado de assédio ou uma brincadeira sem graça ou até mesmo algo que rico possa ter gostado né não temos certeza de nada pois é gente a boate né de que MC Guiney é bissexual ele confessou né para Aline Mineiro na última festa afirmando que sua esposa curte ambos os sexos e que ele já experimentou é isso não passa de boato mas quem sabe né pois é gente na última festa que foi nessa madrugada o MC Guiney ficou observando né o rico lá sentado dançando assim pensando na vida e de repente ele chega por trás de rico e dá uma esfregada com a sua genitária nele veja aí e é claro né que a web caiu em cima dizendo que se rico fosse uma mulher e se viesse um homem ficar se esfregando atrás com certeza teria expulso por assédio mas tudo indica que rico gostou né porque não fez nada e vocês o que pensam sobre esse assunto deixa aí nos comentários espero sua opinião e até o próximo vídeo